E aí, gente! Tudo bom? Mais um vídeo para vocês. Esse vídeo também é pedido, tá? Pessoal, a gente vai ter prova pedir o vídeo sobre Roma. Pessoal, Roma se divide em três períodos. Dá uma olhada aqui. Olha, Roma, monarquia. Roma, república. Roma, império. Hoje, nós só vamos ficar na monarquia. Nós não vamos chegar no rosto. Mas tudo bem. Roma foi fundada, vamos dizer assim, em 753 a.C. Mas tem uma lenda em cima dela, da fundação de Roma, que você tem que saber. Que lenda que é essa, professor? Se liga aí, pô. Vamos estudar. Roma, república. O mito da lopa. Exatamente, gente. Aconteceu o seguinte. Havia uma cidade chamada Alba Longa. Alba Longa, o que aconteceu com ela? Houve um golpe de estado lá e um tio, um irmão do rei, capturou o rei e prendeu a sua filha. Régia Sílvia. Essa Régia Sílvia foi presa num tipo de um convento, para você entender melhor, um templo lá e tal. E ela era uma vestral e ela não podia ter relações sexuais. Ou seja, ela não podia ter filho. Gente, mas o que aconteceu? Um dia o Deus Marques estava passando, passando assim e tal. E mandou quem viu a Régia Sílvia. Ah, se apaixonou e tal. E o Deus Marques também deveria ser bonitão que nem eu, assim, mais ou menos, sabe? O que aconteceu? Seduziu ela e a mulher engravidou, gente. Ela engravidou e teve gêmeos, Romulo e Reno. E o que aconteceu, então? O tio dela, que tinha prendido ela lá, ficou pé da vida. Ah, só ficou bravo. Ela foi punida. Ela foi enterrada viva por causa disso. E como vai fazer com as crianças? Vai matar as crianças? Oh, que jeito de matar as crianças? Filho de um Deus. O que fizeram com elas, então? Colocaram elas em um cesto. Olha, parece a história do Moisés. Colocaram em um cesto e foi embora. Acontece que esse cesto foi parado em um lugar e uma loba amamentou essas crianças. Depois, um pastor chamado Fausto encontrou essas crianças. O pastor Fausto criou essas crianças como filho deles mesmo. E depois, quando ele cresceu, falou a verdade para eles. Os dois meninos voltaram a Roma Longa, mataram o tio, soltaram o avô. E o avô, todo satisfeito, deu para eles uma terra para eles construir uma cidade. No Monte Paladino. Olha que nome bonito. No Monte Paladino construíram uma cidade. Na verdade, uma colina. Tudo bem. O que aconteceu, gente? Rômulo e Rêmulo se desentenderam. Um matou o outro. O Rômulo matou o Rêmulo. E o Rômulo se tornou o primeiro rei de Rômulo. E o Rômulo chamou tudo que a gente, pescador, pastor, maravilhoso, tudo para morar na cidade. Mas tinha um probleminha. Só tinha homens. Ah, gente, já pensou? Uma cidade só com homens. Não tem quem era, né, gente? É lá no lugar. E o Rômulo teve uma ideia. Tinha uns vizinhos lá chamados Sabinos. E os Sabinos tinham o quê? Esposas, irmãs, sogras. Cunhadas. Eles roubaram uma festa e chamaram os vizinhos para vir lá. Os vizinhos foram para lá. O que aconteceu, gente? De madrugada, quando todo mundo estava bebendo, os romanos roubaram as mulheres dos Sabinos. E, ó, de manhãzinha os Sabinos acordaram com a dor de cabeça violenta, né, gente? Que negócio machucando, assim, a cabeça deles. Foram a brigada. As mulheres não deixaram os dois brigarem, tá? Os dois povos brigarem. E Sabinos e Latinos se tornaram um povo só. Gente, os dois são lendas, tá? Isso é lenda. O que nós sabemos é que a Península Itálica, que parece uma bota, dá uma olhada, parece uma bota. Foi colonizada, vamos dizer assim, por tribos latinas, tá? E essas tribos eram pastores, agricultores, viviam disso. E, por causa de ataque, formaram uma cidade, tá? O nome Roma. E, conforme os anos passavam, criou-se uma sociedade romana. E os Etruscos, um povo também, lá da Península Itálica, dá uma olhada aqui, não esqueça a geografia, tá? Também, é, dominaram aquela região e dominaram os Latinos, tá? E, dentro disso, o que aconteceu, pessoal? Olha só, hein? Houve, se dividiu em classes sociais, se dividiu em grupos. Dá uma olhada nessa pirâmide social aqui, pra você entender. No alto, os Patrícios, que eram os grandes proprietários de terras. Embaixo, os clientes, que é um puxa-saco, na verdade, é uma classe média aí, tá? E, depois, os pobres, os plebeus. Aí, o julgamento é bom, hein? Quer chamar alguém de pobre assim? Namorado, chama ele de plebeu. E, no final, os escravos. Os escravos eram quem tinha dívidas, tá? Ou o prisioneiro de guerra. O plebeu, por exemplo, que tinha dívida, virava escravo. Não era nada bom, hein, gente? Lembra lá do grande erro, daquelas coisas todas, do Espartanos. Não era nada bom ser escravo em Roma, hein? Tudo bem, pessoal? Mas, aí, havia o Senado Romano, aquela maior instituição, tá? Dá uma olhada aqui no Senado, todo mundo de branco, não são médicos, hein? E, o que aconteceu, gente? O Senado Romano fez um golpe contra o último rei, Tarquilho, o Soberbo. E derrubaram Tarquilho. Derrubaram Tarquilho, o Soberbo, e instalaram a República Romana. Porque, depois, República Romana, nós fazemos outro vídeo sobre isso. Beleza, gente? Quero agradecer mais uma vez as visualizações, agradecer os apoios, agradecer os comentários. Agora, dá um like aí, dá um positivo pra gente aí, tá? Se inscreve no grupo, ó! Divulga também, manda pro vizinho, manda pro colega, manda no grupo aí, tá? Vamos atingir aí uma meta legal de visualizações com a sua ajuda. Obrigado, gente! Mulher sexo pra você!